Opa, aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Espero que muito bem. E hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês detalhando totalmente o que tem aqui no meu setup gamer branco de 2024. Na verdade ele não é bem o meu setup gamer branco, porque por mais que eu montei ele aqui no estúdio, por mais que eu que cuido da organização, das peças e tudo mais, é um setup que eu montei pra minha esposa jogar comigo, ou pra ela trabalhar, enfim, pra ela utilizar no dia a dia. E eu tenho o meu setup principal que fica bem aqui ao lado, né? Eu já fiz um vídeo completo sobre o meu setup, então se você ainda não assistiu, desce aqui na descrição, que eu vou deixar o vídeo também, mas assiste depois que você vê esse daqui, e cola nesse aqui que tá muito legal também. E é claro, se você caiu de paraquedas e gostou aqui do canal, dos vídeos, não esquece de curtir e se inscrever, porque isso vai me ajudar demais, não vai te custar nada, vai me ajudar muito, eu vou te agradecer de coração. E agora, sem mais rolações, porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês, bora pra mais um vídeo. Começando aqui pela cadeira que a gente utiliza nesse setup todo branco, que é a Aerocool, a Jimmeral. Embora, né, o foco desse setup seja ser branco, essa aqui é a cadeira que eu tenho, né, toda preta. Eu gostaria que fosse uma cadeira que mesclasse, talvez, o branco com o preto, ficaria bem bonito, porém, ainda assim, é uma cadeira bem confortável, tá? Ela vem com esse apoio pra você colocar, né, a sua cabeça, também tem apoio de lumbar, tem várias inclinações, tanto de ângulos, né, pra você inclinar mais pra trás. Você consegue também movimentar aqui, né, o ajuste, então você pode subir e descer, você consegue virar, assim, também. Então, é uma cadeira completa, apesar dela ter um foco meio que gamer, eu não considero ela aquelas meio desconfortáveis, sabe? Ela tem também todo um meio que espécie de courino, todo furadinho, sabe, pra ser mais respirável. Não tá descascando, eu tô utilizando, tem cerca de 4 a 5 meses. E eu gosto porque ela comporta bem, assim, fica muito confortável, ela meio que abraça você. Na minha opinião, é uma ótima opção. Tem vídeo da cadeira de quase tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu mando o link do vídeo pra vocês. E bora já falar sobre a segunda coisa que muitas pessoas me perguntam aqui no meu canal, que é sobre as minhas mesas. Por que eu falo as minhas no plural? Porque eu tenho tanto essa branca, quanto essa marrom aqui. E elas possuem as mesmas medidas, porque eu fiz com o mesmo marceneiro, tudo certinho, foi planejada. Então, eu não consigo enviar pra vocês um link. O que eu posso fazer é deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu fiz só nessa mesa, onde eu deixei os contatos do marceneiro. Pra quem é de São Paulo, ele entrega aqui em São Paulo, embora ele seja do interior, se eu não me engano. Ainda assim, é um cara, um profissional excelente, tá? E as medidas são as seguintes. Ela tem 2 metros de largura, 70 centímetros de profundidade. Os gaveteiros, eu não lembro exatamente quais são as medidas, mas se você for cotar com esse marceneiro, ele tem um projeto e ele consegue fazer da mesma forma que tem as minhas. Por que eu acho tão importante ter feito uma mesa ao invés de comprar? Pelo seguinte, galera, se eu tivesse comprado, né, essas que são mais comuns, que você compra um tampão e coloca os gaveteiros pra dar sustentação, dois pontos, dependendo do tampão, pode ser que ele comece a ceder, dependendo de ficar com muito peso, tá? Isso pode acontecer, ela pode empenar. Outra coisa, eu me montei da maneira que eu queria. Essa mesa aqui, ela tem vários detalhes que você não encontra nessas mesas que você só coloca o tampão. Por exemplo, a minha mesa, ela tem rodinhas, então eu consigo movimentar ela, sabe, pra limpar, pra fazer alguns ajustes. É muito ruim você mexer nos cabos atrás do PC quando a mesa já tá montada, porque fica muito pesado, é horrível. Eu passei por isso, tudo que eu tive de experiências ruins no meu outro setup, eu tentei trazer pra essa mesa pra meio que agilizar a minha vida. Essa que é a grande verdade. E foi pensando nisso que a gente colocou essa espécie de, eu não sei como fala, uma calha, né, de madeira, pra você colocar todos os cabos em cima dela. Isso aqui resolveu o problema de organização. Até tem um cabo outro aparecendo, mas quando a gente tá gravando, né, mostrando assim o setup, ele não aparece. Ficou perfeito, tá? De verdade, eu acho que isso aqui também é outra coisa que agiliza demais a minha vida e foi uma diferença pra essa mesa. E uma outra coisa que foi meio que de propósito que a gente fez, é deixar um espaçamento entre o tampão e os gaveteiros de mais ou menos 0,5 centímetros. Por quê? Como eu faço vídeos, né, tem também alguns suportes articulados que uso pros monitores, microfone, eu consigo colocar morsa aqui. Se fosse apenas um tampão em cima dos gaveteiros, você não consegue colocar morsa, você tem que furar às vezes, sabe? É um trabalho desnecessário, então isso aqui já foi planejado também. E um outro benefício de ter feito com o mesmo marceneiro é que ele comprou um tampão grande pra fazer aqui a parte da mesa, ele aproveitou e fez um stand com o resto que sobrou do tampo e também essa prateleira aqui. É uma prateleira que muita gente me pergunta, prateleira muito bonita e ela também foi toda planejada. Por quê? Ela tem uma espécie de, né, uma grossura maior, mas quando você vir aqui, ela meio que tem um fundo e você consegue esconder cabos, fita de LED, como eu tenho essa aqui que eu coloquei, daqui a pouco eu mostro pra vocês, falo qual que é. E também dá pra você meio que deixar muito mais bonito, tá meio que escondido, né? Ela tá sem nenhum tipo de sustentação, mas na verdade, tá vendo? Eu tenho aqui meio que... Eu esqueço o nome disso que fala, disso aqui, mas você consegue deixar meio que escondidinho, sabe? Ficou muito bom. Então quando você olha, fica bem clean, porque tanto tampo, o stand e a mesa foram feitos com o mesmo marceneiro e ficou uma coisa muito mais, assim, equilibrada, na minha opinião. Os gaveteiros também ficaram muito bons pra colocar as tranqueirinhas e aqui do lado direito é um fake gaveteiro. Então quando você abre, é só como se fosse dois compartimentos pra guardar muito mais coisas. Esse estilo, né, de mesa é inspirado naqueles da IKEA, tá? Então é uma mesa muito bonita, eu até falei bastante sobre ela porque tem bastante detalhe que parece uma mesa normal, mas eu acho que isso aí são grandes diferenciais onde você montar a sua mesa. Falando sobre os dois monitores que eu uso aqui nesse setup branco, são os seguintes. Esse aqui que tá na vertical é um Pichal Centauri CR27, ele é Quad HD, 165 Hz, ainda tem um painel IPS e 1 milissegundo de tempo de resposta. Então é um monitor que serve tanto pra você jogar quanto trabalhar, produtividade, fazer lives. E eu deixo ele aqui como o meu secundário porque o principal é tão bom quanto esse, eu diria até melhor, porque nós estamos falando de um Samsung G7, 240 Hz, então pra quem quer jogar competitivo, por isso que eu deixo esse aqui na horizontal, né, eu gosto de jogos de FPS, minha esposa também. E ele também vai contar com o Quad HD, temos aqui o painelzinho IPS dele e é um monitor realmente muito bom, esse Samsung G7. O único problema é que teve vários relatos, né, que ele começa a ter um problema aqui no painel, fica saindo, né, enfim. O meu ainda não começou a fazer isso, mas eu, no geral, gosto bastante dele. O teclado que a gente usa aqui é um FL Sports, modelo GP75, ele tem esse formato 75%, essas teclas aqui com um violeta e roxo, branco, muito bonito, combina bastante com o que a minha esposa gosta. Ele tem RGB também, a gente quase não liga pra economizar bateria, mas se fosse com o RGB ligado, é só apertar esse botãozinho aqui, ele ficaria mais ou menos dessa forma. Tá com bastante iluminação, mas é um RGB bem forte, tá? Então, é quem engana com a luz forte aqui do estúdio. E esse apoio de pulso aqui é da marca Nuff Studio, é um apoio de pulso bem bonito, transparente, como ele tem esse detalhe em roxo, eu achei que ia combinar pra deixar aqui. Eu gosto de utilizar esses apoios na hora de fazer a editação ou jogar, porque sei lá, sabe, eu começo a ter muitas dores nas mãos quando eu não uso isso aqui. Na parte de mouse, nós utilizamos um Darmor Shark N3, que é um mouse bem leve, já tem o melhor sensor, que é o 3395, ele tem esse formato aqui, que eu acho muito bom, sendo bem sincero com vocês, pra quem tem uma pegada mais clown, ou de repente até mesmo a fingertip, e se a sua mão não for tão grande, dá até pra utilizar, arriscar um palme aqui. Então, é um mouse bem versátil, eu gosto bastante dele, ele é bem levinho também. Então, por ele ser branquinho assim, eu achei que combinou. E esse mousepad que a gente utiliza, eu já tenho ali bastante tempo, é um da, se eu não me engano, da X-Ray Pad, o Aqua Control Plus, algo assim, e é muito bom, tá? Esse aqui é o modelo Wave, por isso que tem essas ondas, eu acho bonito, ele é tudo branquinho assim, com preto, e combinou demais aqui, com a estética desse setup. Decoração, eu tenho esse relógio, que a gente comprou no AliExpress, ele fica alternando entre as horas, e também tem a temperatura do ambiente, e consegue deixar a data também. Na temperatura, tá dando 30 graus aqui, porque realmente o escritório, é bem, bem quente. Uma das atualizações, que eu quero fazer aqui, é colocar o ar-condicionado, eu tô correndo atrás, pra fazer isso o quanto antes, porque tá impossível de gravar os vídeos, mas enfim, é um reloginho, que adianta bastante, eu gosto de deixar sempre relógio, pra ficar atento na, sei lá, pra não ficar me atrasando nas coisas, né, porque senão eu perco a hora assim, bem fácil. Quando nós vamos jogar no PC, a gente gosta muito de utilizar, esse controle aqui, que é um Gamester G7 SE, ele tem, né, o drift meio que, impossível de dar, porque ele tem aqueles analógicos, que eu me fugi o nome agora, mas são os analógicos magnéticos, e é muito bom, tá, esse controle, tem uma sensação excelente, ele é compatível, inclusive com o Xbox, tá, não precisa ficar preocupado, porque a Xbox licenciou isso aqui, você pode utilizar, o único ponto negativo desse controle, é porque você tem que utilizar ele no cabo, tá, ele não é sem fio, mas como a gente fica bem perto do PC, não é algo que incomoda, a gente gosta de utilizar esse controle aqui. Nós também utilizamos, essa Light Bar, curva, tá, é da LIMAX, eu acho que ficou perfeito, porque ela tem a curvatura de 1 mil raios, que combina com esse monitor aqui, a Samsung foi o único modelo que eu achei dessa maneira, e ficou perfeito, e um ponto positivo dela, é que você tem um controlinho assim, ó, fica no chão, você aperta uma vez, ela desliga, se você aperta outra vez, ela liga, e ela conta também com RGB aqui atrás, que é só você figurar apertado, e pronto, que ela já fica aqui com a RGB funcionando também, muito bonita, bem prática, para quem às vezes pergunta, para que você é uma Light Bar, é só para não deixar aquela luz forte, que sai do monitor até seus olhos, diretamente, então ela corta um pouquinho isso, e também clareia aqui, na hora que está, sei lá, de noite, você vai jogar, pelo menos a parte onde está o seu teclado, o seu mouse, fica com uma iluminação muito boa, bem ambiente, não vai incomodar seus olhos de forma alguma, temos aqui também, uma Echo Dot, quarta geração, eu deixo ela aqui embaixo, tá, e funciona realmente muito bem, porque tudo que eu tenho aqui no meu estúdio, é configurado com ela, então se eu falar, Echo, desligar o estúdio, aí ela apaga as luzes, Echo, ligar o estúdio, isso aí é só uma brincadeirinha, você pode ficar ligando e desligando a luz, mas também funciona com o meu ventilador aqui, esses RGBs também, dá para desligar tudo, enfim, às vezes eu estou saindo correndo, eu falo para desligar todo o escritório, e eu fico despreocupado, ou até mesmo pelo aplicativo também, quando eu estou fora de casa, para eu olhar se eu esqueci alguma luz ligada, ele me salva bastante, eu sempre esqueço o ventilador, é impressionante. Os dois monitores estão nesse suporte articulado, da marca ELG, e galera, esse aqui é o suporte mais clássico, eu utilizo alguns adaptadores, tanto nesse quanto naquele, porque por padrão, eles não conseguem ter uma funcionalidade muito boa, mas eu utilizo aqui, esses adaptadores, ficou excelente, e isso serve para deixar nesse formato aqui, quando você olha de frente, nem dá para perceber, parece que está flutuando, inclusive eu acho que combinou, até deixar o stand aqui embaixo, acho que deu um charme bem legal, com esse suporte com os monitores. Aqui atrás também, eu deixo uma caixa de som, é uma Anker Sound Core 2, ela tem uma entrada P2, eu deixo ela conectada nesse monitor, e aí de vez em quando, quando eu quero assistir alguma coisa, ou jogar, sem ficar utilizando um fone de ouvido, é esse daqui que eu coloco. Já aproveitando, os fones de ouvido, a gente tem que estar trocando, agora ela está usando bastante, esse aqui, que é o QCY H3, ele não tem assim, microfone muito bom, mas em relação a áudio, ele é bem forte, bem alto mesmo, e também galera, ele não custa muito caro, sabe, você vai conseguir pagar, uns 130, 140 reais, um headphone, que vai dar uma qualidade muito boa, mas a gente também usa, de vez em quando, o Fifine H3, que já tem um microfone excelente, e um som também muito bom, então quem quiser, eu vou deixar os links aqui, para vocês, de algumas opções muito boas, de headset. A atualização, mais recente aqui, no setup branco, foi esse Playstation 5, que eu achei que ficou, perfeito com esse setup, sabe, com esse detalhe preto, que é tudo a vibe aqui, é um branco, com alguns detalhes pretos, então, esse aqui, caiu super bem, eu puxo um cabo HDMI, aqui desse monitor, para ele, com a fonte, não está ligado agora, porque eu estou sempre levando, para algum lugar, às vezes ele está na sala de baixo, às vezes está na sala da frente, mas é bom, aqui no setup, quando eu gosto de jogar, é nesse daqui, porque fica muito bom, com esse monitor, e aí, às vezes eu deixo, aqui ligado com o Playstation 5, para eu jogar, e aqui, lá do esquerdo, eu deixo com o PC, para assistir alguma coisa, enfim, é uma combinação, que eu acho, bem confortável, sabe, muito bom mesmo, sem falar, que esse controle aqui, DualSense do Playstation 5, é extremamente confortável, dá para jogar no PC também, mas eu tenho preguiça, de ficar colocando aplicativo, sabe, então, eu uso mais, que o Playstation 5 mesmo, esses gatilhos dele, adaptáveis, são excelentes, uma sensação muito boa, nos jogos, e falando sobre, essas fitas aqui, que eu deixei, em volta do setup, até lá em cima, da prateleira, são umas fitas, da marca E-Casa, uma fita neon, e ela é inteligente, eu consigo deixá-la, compatível com o Google, ou com a Alexa, né, que eu não gosto, nem de falar muito alto, para não ativar, aí na casa das pessoas, mas ainda assim, é uma fita, que eu estou gostando, bastante utilizar, uma coisa, eu quero fazer assim, que eu ficar, com dinheiro sobrando, é comprar mais uma fita de LED, só que agora, para colocar aqui, na mesa branca, na mesa ali, do meu setup principal, já está com a fita, uma estética bem legal também, então é uma fita aqui, para quem tiver em dúvida, de qual você pode colocar nenhum, essas da E-Casa, são excelentes, falando bem rapidinho, sobre as decorações aqui, eu deixo essas plantas caídas, que eu comprei no AliExpress, você pode comprar também, no Mercado Livre, tem vários lugares, que você acha essas plantinhas aqui, tem mais esses vasinhos, que eu sempre deixo, eu acho bem bonito, esses aqui, são robozinhos inteligentes, não é bem inteligente, mas são os Alix, que eu já fiz vídeo também, tem tanto aqui, o verdinho, quanto o rosa, eles meio que, ficam ligados, dançando, muito grande por eles, e aqui no cantinho, eu ainda deixo um bonsai, é um bonsaizinho aí, que eu comprei no AliExpress também, eu comprei um vaso, que eu estou pensando em deixar, nesse canto, acho que vai ficar bem bonito, não sei, acho que vai dar uma estética, ainda mais agradável, plantinhas no setup, normalmente deixam, uma estética muito boa, e sobre o meu PC Gamer, aqui do setup branco, ele é um PC mais voltado, para o custo benefício, embora você consegue utilizar, sem problema nenhum, para um Full HD, acima do 100 FPS, na grande maioria dos jogos, dá para até arriscar, de vez em quando, um Quad HD, um Quad HD em um jogo ou outro, vamos ter aqui, um gabinete Force Field da PCS, que são esses gabinetes, estilo aquário, que eu gosto bastante, eu uso tanto nesse PC, quanto no outro, temos também, o Water Cooler Nix 2, que ele assim, para esse processador, que é um processador, da marca Intel, de quinta geração, 10400F, está excelente, é mais do que o suficiente, se fosse um processador, um pouco mais potente, teria que trocar, obviamente, esse Water Cooler, as fãs que eu utilizo aqui, são as fãs Jones Bon, e um detalhe muito importante, que sempre falam, ah Garcia, não está errado essas fãs, não está galera, por quê? As fãs aqui, tem um modelo reverso, então essas daqui, elas estão com o reverso, só para aqui, o ar ele está fazendo, o movimento correto, embora, essas fãs estão mais bonitas, porque elas estão para frente, é só isso tá, e tem tanto aqui embaixo, quanto na parte de cima, são fãs baratos, o AliExpress, e eu gostei muito tá, meu feedback é bem legal, para essas fãs, a placa-mãe, é uma H410, duas memórias, de 8 GB, da Ballistics, um SSD, de 500 GB, e a fonte, é uma Thermaltake, de 600 W, 80 Plus, a placa de vídeo, é uma 1660 Super, também da PCI, e esse aqui, é um PC, que assim, eu gosto muito, acho ele lindo, a única coisa, que talvez eu faria nele, é tentar, pegar uma placa de vídeo, uma placa-mãe branca, mas isso aí, seria muito capricho, sabe, se eu fosse trocar a placa, sei lá, talvez eu colocaria, uma placa de 3060, eu acho que seria excelente já, mas no geral, é um PC, que dá para rodar de boa os jogos, então, esse daqui, é o Setup Gamer Branco, de 2024, acho que ele está bem completinho, o PlayStation 5, deu todo um charme, aqui ao lado esquerdo, e é muito bom, para ficar jogando, utilizando ele, e o PC, para fazer outras atividades, enfim, acho que a estética, aqui ficou perfeita, a mesa, é uma das coisas mais importantes, foi a melhor decisão, que eu tive, foi mandar fazer essas mesas, em marcenaria, porque elas ficaram de um jeito, que para fazer a limpeza, eu consigo fazer, os cabos ficam todos organizados, é muito bom, muito satisfatório, subir aqui e mexer, e às vezes, eu vou dizer, que eu fico mais no PC branco, do que no meu PC principal, porque ele é bem, assim, cativante, ele é muito confortável, de ficar aqui, eu ficaria de boa, o dia inteiro, utilizando esse PC, se vocês tiverem alguma dúvida, que eu não comentei, às vezes, na correria, acabo esquecendo realmente de falar, deixe aqui nos comentários, eu vou responder a todos, muito obrigado, você ter visto todo o vídeo, se for possível, curte, se inscreve, que eu faço muitos vídeos aqui no canal, de outras coisas de tecnologia, vou ficando por aqui, bom descanso para vocês, valeu, falou, um abraço. E aí